Boa noite, senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo a gente vai ver quem é o mentor, o filósofo mentor por trás do Putin. Pra quem não sabe, existe sim esse filósofo que é o mentor do Putin. Assim como no Brasil, o Olavo de Carvalho é considerado o mentor do Bolsonaro, apesar de que o próprio Olavo de Carvalho rejeitava essa alcunha de mentor do Bolsonaro. Só que não é uma decisão dele, não é o Olavo que decide se ele é ou não é o mentor do Bolsonaro. Basta o Bolsonaro se basear em ideias do Olavo. E é claro que ele se baseia, a direita brasileira toda de hoje não existiria se não fosse o Olavo de Carvalho. Tudo isso que a gente conhece como direito, e até os libertários também foram influenciados em parte pelo Olavo de Carvalho. Mas não assim, em termos de concordar. Por exemplo, vou dar o meu exemplo. Eu sou um libertário e eu já tinha ouvido falar do Olavo de Carvalho antes de ser libertário. O Olavo foi importante, porque eu já expliquei no vídeo lá quando o Olavo faleceu, o que eu fiz explicando quem ele foi, o que eu acho dele. Ele foi importante para abrir meus olhos sobre o que é a esquerda. Como a esquerda é danosa, como a esquerda é nociva, como a esquerda é autoritária, como eles têm uma ideia extremamente autoritária de poder. Só que, em termos de oferecer uma solução para isso, de oferecer se isso está errado, o que é o certo? Então, é nesse ponto que eu discordei completamente do Olavo de Carvalho e fui para o lado libertário. Tanto que é o lado do Mises Institute, que é o artigo que eu estou lendo aqui. Aí eu fui ler Mises, eu fui ler Rothbard, fui ler Ropa, e aí essa foi uma influência muito maior para mim do que o Olavo. Mas o Olavo foi importante para abrir meus olhos, porque antes dele eu só me baseava no alborguete. O Olavo não é um filósofo, ele é só um comentarista meio palhaço, e eu gosto bastante dele, não é desse preciativo. Que falava que bom é bandido morto, e eu me identifiquei muito com isso, porque eu pensei, é verdade, né? Se o bandido ficar impune, quem poupa o lobo sacrifica o velho. Se o bandido ficar impune, o crime não acaba nunca. O crime só aumenta. Enfim, agora recapitulando aqui, o Duguin seria o Olavo de Carvalho da Rússia. Ele seria o Olavo de Carvalho do Putin. Claro que ele não tem as mesmas ideias do Olavo de Carvalho, inclusive os dois já debateram uma vez. Por que não? Porque o Olavo de Carvalho gosta dos Estados Unidos, ele gosta do capitalismo, até um certo ponto pelo menos. Enquanto que o Duguin não. O Duguin rejeita o liberalismo, rejeita o capitalismo, e ele se coloca como quarta via, né? Que seria, ele não é nem comunista, nem fascista, nem liberal. Então ele seria uma quarta via, que é o eurasianismo, que é uma espécie de tradicionalismo eurasianista. O que significa isso? Significa o tradicionalismo russo. As tradições da família, da igreja ortodoxa, ele acha que são essas tradições que vão ser importantes no mundo, enquanto que a modernidade, o Ocidente, seriam errados para o Duguin. Então vamos ver aqui rapidamente o que esse artigo está dizendo. Um artigo de Anthony P. Miller. Os russos são escolhidos escatologicamente. Escatologicamente significa ligado ao apocalipse, ao fim dos tempos. Eles devem se opor à falsa fé, à pseudo-religião do liberalismo ocidental. Ou seja, eles estão contra o livre-mercado, desregulado, contra o capitalismo. Que é claro que nós libertários, é claro, a gente não se considera liberal aqui no Brasil, porque o liberalismo ainda defende a existência do Estado, e que os direitos são garantidos pelo Estado, e a gente se opõe muito a isso. Mas para o Duguin a gente está tudo na mesma categoria. Aqueles que, em geral, defendem o livre-mercado. O Duguin não defende um liberalismo, ele defende algo mais autoritário que o liberalismo. Então eles devem se opor à falsa fé, pseudo-religião do liberalismo ocidental, e à disseminação do seu mal, modernidade, cientificismo. Então é uma ideia anti-moderna, anti-científica, de certa forma, mas o cientificismo não necessariamente significa ciência. Cientificismo pode significar uma distorção da ciência. Uma autoridade com desculpa de ciência. Como, por exemplo, o lockdown. O lockdown não é uma medida científica. Eu já cansei de frisar isso aqui no canal. O lockdown não é uma medida científica. Não tem ciência nenhuma que justifique o lockdown. E muito menos que justifique no campo ético. Porque mesmo que você achasse que... Mesmo que a ciência dissesse que isso realmente combate o vírus, isso não é ético. Você não pode usar uma medida antiética por uma justificativa médica. Então eu sou um anticientificismo. Eu também sou um anticientificismo, mas não um antimodernidade. E eu acho um absurdo você ser antimodernidade. Porque foi na modernidade que as pessoas adquiriram uma grande qualidade de vida, uma grande oportunidade, não só de qualidade de vida, mas de sobrevivência. Porque você pode dizer, muita gente vivia em condições péssimas na Revolução Industrial. Só que essas mesmas pessoas que estavam em condições péssimas na Revolução Industrial, elas estariam mortas antes da Revolução Industrial. A mortalidade era muito maior. As pessoas não tinham como sobreviver. Então, se você salva a vida de uma pessoa, mas a vida dela vai ter más condições, você é um vilão por salvar a vida da pessoa? Então o capitalismo é isso que ele faz. Ele salva vidas. Por isso que a população humana explodiu depois do capitalismo. Só que, assim como todas as vias, tanto comunista, fascista e essa daqui, do Guim, elas não reconhecem a importância do capitalismo. Só os liberais e libertários que reconhecem a importância do capitalismo. Que reconhecem que o capitalismo, na verdade, salva vidas. É claro, essa divisão do Guim em quatro, nessas quatro áreas, é algo que provavelmente a direita conservadora vai discordar. Porque a direita conservadora não vai aceitar que os únicos tradicionalistas sejam ou fascistas ou esse cara aqui, o do Guim. É claro, por exemplo, o Olavo de Cavalho foi debater com o do Guim por discordar dele. Para os conservadores, o verdadeiro capitalismo é o capitalismo, digamos assim, regulado pelo Estado, mas baseado em valores tradicionais, mas sendo esses valores não necessariamente eurasianos, mas sim católicos. Enfim, o problema do tradicionalismo é que você defende uma certa tradição, ou a tradição católica, ou a tradição eurasiana, em vez de você defender uma lei natural, por exemplo. Por exemplo, o libertarianismo não defende uma tradição de uma cultura específica, ele defende uma lei universal e natural, que é a lei da propriedade privada. Eu acho isso uma grande vantagem do libertarianismo, porque ele realmente se baseia em um valor natural, um valor que não foi inventado pelo ser humano, foi descoberto pelo ser humano, já que a lei natural é nada mais é do que a lógica aplicada à lei. Isso foi descoberto pelo ser humano, não inventado. A teoria política do tradicionalismo de Duguin quer libertar o socialismo de suas características materialistas, ateístas e modernistas. Ou seja, eles não são a favor nem do ateísmo, nem do materialismo, eles são a favor da igreja, são a favor da família. Eles chamam sua abordagem de quarta teoria política, porque é dirigida contra as outras ideologias do comunismo, liberalismo e fascismo. Duguin, que ensina sociologia e geopolítica na Universidade Lermontov, de Moscou, busca uma nova ideia política para a Rússia. Encontra a identidade tradicional da religião, hierarquia e família, como tal, sobre teoria uma cruzada contra a pós-modernidade, a sociedade pós-industrial, o pensamento liberal e a globalização. Em sua terra natal, Alexandre Duguin é um conhecido geoestrategista e mentor do atual presidente russo, Vladimir Putin. Isso é muito importante. Se vocês quiserem uma justificativa, mas de onde o Putin tirou essas ideias? Em grande parte é do Alexandre Duguin. Para Duguin, a América é uma ameaça à cultura russa e à identidade da Rússia. Isso aqui vai ser importante também na filosofia do Duguin. Para ele, os Estados Unidos são a personificação de tudo que é ruim. Olha, ele declara, Acredito firmemente que a modernidade está absolutamente errada. Esse absolutamente errada já é um sinal vermelho. Quando você vê alguém dizendo que a modernidade está absolutamente errada e a sagrada tradição está absolutamente certa, isso daqui já deveria ser um sinal vermelho para qualquer pessoa que estuda o mínimo de filosofia, para qualquer pessoa que entenda o mínimo de filosofia. Um filósofo não tem, em geral, o objetivo de descobrir uma verdade absoluta, muito menos uma verdade absoluta no mundo, contingente. Os Estados Unidos estão absolutamente errados e a cultura da Rússia está absolutamente certa. Muito menos isso. Se um filósofo descobrir uma verdade absoluta, vai ser uma lei natural, tipo a lógica. A lógica é uma verdade absoluta. A matemática, um mais um igual a dois, é uma verdade absoluta. E não um país é uma verdade absoluta. Então isso daqui já é um grande sinal vermelho, já mostra uma forma de autoritarismo implícita. O autoritarismo da Rússia e do poder e tradição da Rússia se opondo ao poder dos Estados Unidos. Essa é a grande questão aqui. Os Estados Unidos são a manifestação de tudo que eu odeio. Pô, como é que alguém leva esse cara a sério, né? Mas essa que é a questão. Basta o ditador levar a sério. A Rússia está num estado de ditadura, onde o Putin é um ditador, basta ele levar isso aqui a sério, que isso aqui já vai influenciar o país inteiro. Esse é o problema do autoritarismo. Enquanto que no livre mercado você pode ter a filosofia que você quiser, você só não pode forçar ela em cima dos outros. Modernidade, ocidentalização, como é que você quer que exista o Ocidente que não seja ocidentalizado? É um ódio ao Ocidente, um ódio à modernidade. E a modernidade inclui tecnologia, inclui medicina, inclui a vida que nós temos hoje, que é mais confortável que a vida de um rei da Idade Média. O rei da Idade Média não tinha chuveiro, banheiro, medicina, pasta de dente, e uma série de coisas. Não tinha geladeira. O rei da Idade Média não tinha geladeira. Unipolaridade, racismo, imperialismo. Agora, racismo. Só que nos Estados Unidos há uma diversidade racial muito maior do que na Rússia. não que isso implique em racismo ou ausência de racismo. Imperialismo, tecnocracia, individualismo e capitalismo. Tecnocracia seria o governo baseado na ciência. Esse governo baseado na luta contra o lockdown, a luta contra a mudança climática. Confie nos especialistas. O problema não é as afirmações sobre o vírus ou sobre a mudança climática. O problema são as medidas autoritárias e estatais que se tornam uma tecnocracia porque se tornam uma defesa de um Estado com desculpa científica. Que seria baseado na ciência, mas é só uma desculpa. Aos meus olhos, a América é uma sociedade do anticristo. Os Estados Unidos e a América são o país sinistro e alarmante do outro lado do oceano. sem história, sem tradição, sem raízes. O resultado de um experimento puro dos racionalistas utópicos europeus. Para mim, ele está elogiando os Estados Unidos. Foi um país com uma base muito liberal, uma base muito voltada para certos direitos individuais, como, por exemplo, o direito de se armar, que é uma emenda da Constituição, direito à liberdade de expressão. Esses dois direitos, inclusive, são as duas primeiras emendas. Um e dois. Que é a liberdade de expressão e o direito de se armar. São importantíssimos. Não existe uma sociedade livre sem o direito de se armar e o direito à liberdade de expressão. Agora, na Rússia e do Putin, por outro lado, a mídia é completamente controlada pelo governo. Não há direito à liberdade de expressão. Também é um país desarmamentista. Claro, todo país autoritário é desarmamentista. Armamento é sinônimo de liberdade. Desarmamento é sinônimo de ditadura. Não existe o contrário. É uma ditadura armamentista ou uma anarquia desarmamentista. Não existe isso. E o Duguinho odeia isso. Então, já dá para perceber implicitamente que a ideologia dele é extremamente autoritária. Não seria isso se não fosse autoritário. o resultado de um experimento puro dos racionalistas utópicos europeus. Qual o problema de se basear na razão para construir uma sociedade? Se isso fosse verdade. Eu não estou aqui dizendo que os Estados Unidos é perfeito. Mas se for isso, basear uma sociedade em bases racionais, qual seria o problema? Ele lamenta que a América esteja impondo sua dominação planetária. Por outro lado, o Duguinho está defendendo basear a sociedade na fé, porque ele está defendendo a tradição religiosa e dizendo que os Estados Unidos se baseiam na razão. Se isso for verdade, os Estados Unidos estão corretos, porque você tem que basear a sociedade na razão, em uma lei racional, uma lei natural e racional. Ele lamenta que a América esteja impondo sua dominação planetária. Como impondo? A América não abriu guerra contra ninguém. Agora, olha que engraçado. A Rússia, que abriu guerra contra a Ucrânia pelo governo do Putin, que segue essa ideologia, ela não está impondo sua dominação. Mas os Estados Unidos estão. Tudo bem que os Estados Unidos atacam outros países também, eles bombardeiam outros países, enfim. Mas, então, na melhor das hipóteses aqui, os dois lados estão errados. Os dois países estão errados, e não só os Estados Unidos. E se a Rússia impusesse a dominação planetária? Porque se o Dugin defende a tradição eurasiana, tradição russa, e se ela impusesse essa tradição? Aí seria bom? Ou é só quando os Estados Unidos impõem que é ruim? De acordo com o Dugin, os Zéu negam a todos os outros o direito do seu próprio caminho, sua própria cultura e seu próprio sistema de valores. Como que eles fazem isso? Como que negam? Os outros países não estão com o seu próprio sistema de valores? Na verdade, é o mercado que, muitas vezes, modifica culturas e traz uma maior comunicação entre as culturas, o que faz com que elas se adaptem. Por exemplo, uma cultura indígena. Um índio, ele quer ter as coisas da civilização. Ele quer ter celular, um índio quer ter banheiro, ele quer ter medicina, ou você acha que não? Você acha que ele quer ter condições precárias se ele puder ter condições melhores? É claro que isso vai mudar a cultura indígena. Só que isso é ruim? Não. É o mercado, já que o Dugin também se opõe ao livre mercado desregulado, é o mercado que está evoluindo as culturas, criando uma comunicação maior entre as culturas e uma seleção natural daquilo que dá mais lucro, ou seja, tem mais eficiência que vai sendo assimilada. É evolução, é seleção natural. O livre mercado nada mais é do que seleção natural aplicada à sociedade. É a seleção natural com uma nova roupa. Seleção natural vestido de terno e gravata, digamos assim. Então, sua conclusão, portanto, é que enterrar a América é o nosso dever religioso. A salvação, não só da Rússia, mas de praticamente todo o continente oraseano, é o retorno à sua sacra tradição. Essa história de sacra tradição. E existe o tradicionalismo russo, existe o tradicionalismo ocidental também, mas é bom para os tradicionalistas verem, vocês olhando isso aqui, vocês acham que isso aqui está certo? Porque é fácil dizer que a sua tradição está certa, mas vamos olhar o tradicionalismo da Rússia, ou você pode olhar também o tradicionalismo islâmico. Você acha que ele está certo? Aí, vamos entender por que ele não está certo. olhe para o seu próprio tradicionalismo também, será que você não está fazendo a mesma coisa? É uma coisa a se pensar. Geopolítica. Na visão de Duguin, a cisão cultural tem uma contraparte geopolítica. Sua grande visão é criar um eixo Paris-Berlim-Moscou que preenchesse o buraco negro geopolítico que havia sido deixado na Eurásia após o fim da União Soviética. Alguns dos conceitos básicos de geopolítica de Duguin remontam ao geográfico geógrafo regiopolítico Mackinder que apresentou sua tese que o coração da Eurásia, a Rússia, no caso, é o pivô geográfico da história em uma reunião em 1904. O prognóstico dizia que embora a vasta área da Eurásia tenha sido inacessível aos navios, essa desvantagem terminará porque a Rússia está prestes a construir um sistema ferroviário abrangente. Com o sistema ferroviário, o Império Russo está a caminho de pressionar a Finlândia, Escandinávia, Polônia, Turquia, Pérsia e Inde e China. No mundo em geral, uma Rússia modernizada ocuparia a posição estratégica central da Alemanha na Europa. Mas será que esse discurso aqui parece um discurso de cada povo ter a sua própria autonomia? Ou é um discurso da Rússia dominar esse território todo? Na época da apresentação, Londres já estava preocupado com a ascensão da Alemanha como potência industrial e a Rússia seriam um rival. A prevenção de qualquer aliança entre Rússia e Alemanha ganhou prioridade estratégica no Reino Unido. O conceito de manter o equilíbrio de poder na Europa e anunciar a conquista da Rússia pela Alemanha ou vice-versa tornou-se um imperativo estratégico e motivou a Grã-Bretanha a entrar na Primeira Guerra Mundial. Então, pessoal, eu pulei aqui uma parte que falava sobre as influências anteriores do Dugin que eu achei que não tinha tanta importância para uma parte aqui que eu achei mais importante pelo menos para o que eu quero passar nesse vídeo. Então, olha só, esse Brzezinski eu não sei como pronuncia, mas eu vou falar Brzezinski espero que esteja correto é um pensador que também tem ideias semelhantes ao Dugin. ele também havia identificado o coração da Europa Oriental como uma região pivô no seu The Grand Chess Board American Primacy and Its Geostrategic Imperatives Brzezinski explica que para manter o papel primordial da América no mundo ela deve incluir a Alemanha e o Japão como suas fortalezas nos lados ocidental e oriental colocando a Rússia em cheque. E aí a Eurásia então seria o tabuleiro de xadrez pela qual a luta da supremacia global ou primazia global continua a ser jogada. Só que o colapso da União Soviética deixou os Estados Unidos na posição de superpotência. Quer dizer, eles pensam nessa questão de disputa entre poderes mas eles não pensam o que faz uma economia dar certo e muito menos o que é ético para as pessoas que é o livre-mercado não adianta o que faz uma economia funcionar é o livre-mercado e isso é o que esse pessoal isso nem se passa na cabeça deles pelo jeito. Para estabelecer essa hegemonia a Eurásia é geopoliticamente axial é um eixo geopolítico e aí a Ucrânia seria um Estado pivô geopolítico sem a Ucrânia a Rússia deixa de ser o Império Eurasiano no entanto se Moscou recuperar o controle sobre a Ucrânia a Rússia automaticamente recupera novamente os meios para se tornar um poderoso Estado Imperial abrangendo a Europa e Ásia isso daqui é extremamente importante esse Brzezinski ele tem a ideia de que a Rússia deve tomar o controle da Ucrânia para conseguir se estabelecer como uma influência geopolítica eurasiana e isso pode ter influenciado muito a ideia do Putin de que a Rússia precisa tomar o controle da Ucrânia aí vem a crítica do autor do artigo é difícil entender que Dugin reivindica tradição e identidade quando na verdade a história russa foi um desastre exatamente a história da Rússia rejeitando o capitalismo rejeitando a modernidade só levou a desastre só levou a catástrofe levou a dezenas de milhões de mortos levou a miséria levou a pobreza aqui está dizendo desde a resistência dos Kizáres contra o liberalismo e o capitalismo que continuou sobre os soviéticos e continua agora com o Putin essa resistência contra a modernidade o capitalismo o livre mercado é o que afundou a Rússia a Rússia poderia ser extremamente mais desenvolvida não só a Rússia qualquer país o Brasil também se adotasse mais livre mercado mais capitalismo é o capitalismo que trouxe toda a riqueza que existiu na modernidade todo o aumento da taxa de natalidade ou a diminuição da mortalidade não é só melhor qualidade de vida melhor sobrevivência também por isso que morre tanta gente em regimes socialistas igualmente problemática a análise do guim da guerra enfim aí tem uma crítica aqui o vídeo já está muito longo então eu vou deixar o link aí no comentário fixado para quem quiser ler melhor muito obrigado espero que tenham gostado do vídeo deixe seu comentário aí se você gostou desse tipo de vídeo se você quiser também ajudar esse tipo de vídeo a ser mais frequente ajude com o pix que está na descrição muito obrigado e até a próxima e aí e aí Obrigado.